Um dia de reconhecimento, a homenagem dos vereadores aos profissionais de educação física, lotou o plenário da Câmara Municipal em Foz do Iguaçu. Nós agradecemos muito, fazia tempo que estavam cobrando, cobrando, precisando disso, para levantar o ônibus do professor de educação física, que muitos anos vem ficando de lado, com grande satisfação que hoje vejo uma casa de lei com todos os vereadores presentes. Isso fazia anos, eu participei vários anos aqui, várias vezes sentei ali e não via os vereadores, via três, quatro. Só hoje não, hoje o plenário lotado, os vereadores presentes, eu agradeço muito. Durante a homenagem, o presidente da Câmara de Foz do Iguaçu destacou a importância do profissional de educação física. Em todos os setores, academia, nas escolas, nas atividades recreativas, é importante, porque o profissional é ele que dá orientação, a diretriz dos trabalhos. Muito importante é o seu acompanhamento, isso é saúde, qualidade de vida para a população. O vereador Márcio Rosa ainda anunciou que em breve será votado o projeto de lei que institui a semana municipal do profissional de educação física. O objetivo desse projeto de lei é sensibilizar toda a população, os órgãos públicos, da importância da prática de educação física, tanto nas escolas, quanto nas comunidades, nas empresas, e da prevenção e do bem que isso traz para a própria sociedade. Legenda Adriana Zanotto